Pô, mano, que merda esse imposto do governo, meu nome tá criando em cima de vocês o conteúdo. Ah, mano, eu vou ser bem recitado pra você, Matheus. Eu vi isso aí hoje, sabia? Eu vi o vídeo do Flow lá, acho que você viu por lá também, né? Cara, é desanimador, mano, porque, pô, mano, presta atenção. Antes de dar, tipo assim, tudo que a Twitch me paga, né, vem dos Estados Unidos, né? Pra vocês dão sub as paradas mais além dos Estados Unidos. Pô, 30% de tudo. Por exemplo, suponho que eu ganhe 100 dólares. Desses 100 dólares, 30 é imposto. Fica lá. Sobra 70, certo? Desses 70, 55% é meu, 45% é da Twitch. Entendeu? Pra muita gente é 50 e 50. Pra mim, 55% é do sistema de parceria lá que tem, tá ligado? Beleza. Cara, os caras vão colocar agora uma taxa de 4% bruto. Então, tipo assim, suponho que eu ganhei 100 dólares. 4 já é retido. Depois desses 4 sobra 96. Os 96 têm mais 30% de imposto e racha de novo. Cara, a questão é a seguinte, cara. Cada vez mais é um tiro no pé, tá ligado? Aí os caras falaram que isso aí é pra incentivar o cinema nacional. Pô, beleza, mano. Eu acho que tem que incentivar o cinema nacional mesmo, tá ligado? Muitas coisas boas aí. Mas, pô, mano, você tá ferrando com uma categoria de criador de conteúdo, tá ligado? Pra favorecer outra, mano, tá ligado? Eu acho que tem que tirar de outros lugares, velho. Tanta coisa errada por aí, tá ligado? O que vai derrubar a Twitch? Não vai derrubar a Twitch nunca, mano. Tá maluco, velho. Vou botar o dinheiro que for, fio. Eu não acredito, não, mano. A Twitch é legal, tá ligado? Mas, mano, a Twitch é Twitch, velho. Não tem o que falar, velho. Nossa, a Twitch fez uma besteira muito grande, tá ligado? Essa não é culpa da Twitch, não, mano. Essa é a parada do governo brasileiro, tá? Não é a Twitch que fez isso aí. Kik, 95% vai pro streamer, 5% pra Kik. Então, vai lá agora. Vai lá, vai lá agora lá. Vai lá, vai lá, vai lá na Kik, então. Vê se a pessoa que tá fazendo live tá ganhando sub, igual na Twitch. Vê se lá tem ad, igual tem ad na Twitch. 95%, mano. 95%. Chama atenção, né? Outra coisa, mano. Uma das coisas mais legais daqui é a liberdade de criar de conteúdo de N coisas que aqui não poderia, tá ligado? Só que muito patrocinador não quer se associar a tudo que pode ter lá de anúncio, entendeu? Então, lá vai ter uma dificuldade grande de patrocinadores diversos. Vai ser mais nichado, tá ligado? Eu acredito. Posso estar errado. Mas essa parada dos 4% do bruto aí, cara, é governo brasileiro, cara, tá ligado? É foda, é triste, cara, na real, tá ligado, mano? E outra coisa, sabe uma coisa que não faz sentido, galera? Ó, assim, eu prometo. Eu só vou contar essa história porque eu acho que é irrelevante aí pra galera, tá ligado? É, mas assim, eu não vou ficar falando disso não porque senão a gente fica puxando muita coisa ruim, tá ligado? Mano, antes do governo implementar a taxação do AliExpress, Shopee, Shen, essas coisas e tal, eu tava precisando comprar uma peça de computador, tá ligado? Uma placa. Mano, eu falei o seguinte, caraca, mano, vai entrar em vigor essa questão já que uns 10 dias. O que que eu fui? Fui no AliExpress, pedi, pedi a placa, paguei mil reais, mil e oitenta reais, mil e oitenta reais. Passei no cartão, pá, mandei vim. Normalmente, cara, eu já comprei coisa no AliExpress de eletrônico e loja oficial, tá ligado? Eles enviam e chegam no Brasil em três dias. Aí fica parado algumas semanas no Brasil, saca? Beleza. Mas fala que chegou já no Brasil em dois, três dias. É muito rápido pra chegar no Brasil, tá ligado? Beleza, mano, beleza. Cara, vai vendo, mano. Pedi, mano. Cara, demorou 20 dias pra chegar no Brasil. Na verdade, a minha suspeita, eu pedi antes da taxação. É que os caras recebeu, não deu entrada, ficou num canto lá, tá ligado? Eu acredito que foi isso, tá ligado? Aí 20 dias depois, passou o período que implementou a taxação, de até 92%. Apareceu a mercadoria lá, tá ligado? E foi taxada. Beleza, que estão taxando tudo agora. Tá bom, mano. Tem que taxar, tem que taxar. Eu já achei errado. É uma placa mãe. Eu acho errado, tá ligado? Porque eu pedi antes, bem antes, e eles seguraram as coisas que minhas outras compras não seguraram. Beleza. Pô, falei, tá bom, mano. Vou ser taxado. Mano, eu paguei R$1.080. A taxa máxima é 92%, tá ligado? Chuta qual foi o tamanho da minha taxa. Eu já falei esse live, muita gente tá ligada, eu acho, já. Mano, chuta em quanto que eu fui taxado. Mano, eu fui taxado em R$1.420. R$1.420. Mano, não existe. Em lei, é 92% o máximo. Os caras me taxaram 140%, cara. Aí, lá não tem explicação por que teve essa taxa abusiva nem nada. Detalhe, antes, antes deles aplicarem a taxa, porque assim, todas as minhas compras anteriores, no passado, eles taxavam de acordo com o que eles achavam que valia o produto, tá ligado? Dessa vez, que agora tá implementada essa taxa, eles pediram pra mim enviar e-mail de confirmação de compra, histórico do pedido do AliExpress e o negócio do cartão de crédito de cobrança, tá ligado? Eu enviei tudo primeiro, pra depois eles darem a taxa sobre o valor. Lá tava, tudo tava, R$1.080, tudo certinho e tal, tá ligado? R$1.400 conto é isso aí, mano, tá ligado? Aí, vou te falar uma parada, mano, tem a opção lá, contestar, tá ligado? Tem a parada aí, tem a parada aí de contestar. Você clica na parada de contestar lá, os caras pedem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que, mano, me desculpa, eu não tô comprando o Plutone, eu tô comprando uma placa na AliExpress, tá ligado? Pra ser mais barato mesmo, tá ligado? Uma marca não tão absurda, tão boa, mas que seja mais barato. Com todo respeito, cara, é isso, tá ligado? Fiquei fudido, mano, tá ligado? Mas a taxa da importação, não, tudo bem, me taxa até 92%. É a lei, não é 92%, eu aceito. Cara, eu não tô reclamando, tem a lei, 92% é o máximo, taxa aí. Agora, R$1.400 sobre R$1.080 é mais de 100%, é 140%, por quê? Eu só quero saber por quê, tá ligado? Mas eu acho que quem mais sofre é quem tá começando, mano. Quem um dia sonha em poder trampar com criação de conteúdo no YouTube, na Twitch, TikTok, Instagram, tá ligado, velho? Cada vez fica mais difícil, cara. Porque a Twitch e o YouTube, você recebe por ad, você recebe por, né, várias coisas, né, tipo assim, né? É, sub, bit, tudo mais, a galera fortalece e tal, da hora, mano. Agora, você pega um Instagram, mano, o Instagram é só parceria, cara, é visibilidade e fechar parceria. Pô, mano, entendeu? Né, TikTok lá tem um bagulho que você recomenda amigo pra ganhar dinheiro, não tem? E aí, vai abaixar aquilo lá também. Então, tipo assim, você é tudo tiro no pé, mano, eu acho que tinha que ter coisas pra incentivar, tá ligado? Tipo, você cata pra uma Coreia do Sul, cara, lá os caras tratam jogos como um esporte eletrônico mesmo, tá ligado? Tipo, lá, mano, os caras incentivam, lá é uma paixão nacional, não só por hobby, mas pra trampo. Tem pai e mãe que tem filho lá, mano, e sonha que o filho seja jogador profissional de algum jogo lá, tá ligado? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br